Eita, murcha vegetal, tá vendo? Serve pra que isso, amigo? Aqui pra colesterol, pra tudo. Fala do lado de cá, amigo. Toma, eita, tá lá isso. Qual é a murcha vegetal? Tô vendendo aqui, ó. Opa! Serve pra que? Pra colesterol, pra tudo, quanta coisa. E o principal é pra tomar banho, né? Pra tomar banho, é, pra tomar banho. E aí espalha o sangue, ó. Pra colesterol. Ah, assim, hein? É. Então tem todo tamanho. Todo tamanho. Ó, aí, ó. Quem quiser pode vir que eu vejo até o morro todo. É, aí, ó. Pronto? 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 Obrigado.